Bom Paulo, estamos de volta aqui diretamente da Avenida José Olavo Sampaio, estamos acompanhando de perto esse flagrante aqui da nossa equipe de reportagem desse acidente que aconteceu na Olavo Sampaio. Como eu falei pra você agora há pouco, já faz cerca de meia hora e até agora nada das equipes do SAMU chegaram até o local. Quem chegou por aqui foi o pessoal da Polícia Militar. O pessoal da Polícia Militar já está por aqui, já está averiguando o acidente, claro que vai tomar as devidas providências. E também o pessoal da equipe da Polícia Municipal, viu? O pessoal da equipe municipal. Como o SAMU está demorando, claro que não é o procedimento correto a ser adotado, mas como o SAMU está demorando, o pessoal resolveram levar o rapaz para o hospital até para que ele seja atendido o mais rápido possível. Como eu falei anteriormente, por aqui o pessoal da Polícia Militar acompanhando tudo de perto e ver quais as orientações serão dadas em relação ao trânsito. Mais uma vez, Paulo, acidente na Avenida José Olavo Sampaio envolvendo um motociclista e um pedestre que nesse momento está sendo levado para o hospital Socorrão de Presidente Dutra. A demora da SAMU fez com que o pessoal tomasse essa providência até mesmo para poder liberar o trânsito. Paulo, eu vou conversar aqui rapidamente com o comandante aqui da Polícia, que está aqui junto com a gente. Comandante, por favor, rapidinho, só para... Comandante, por favor. O pessoal da Polícia não quer falar agora, eu vou tentar falar com o pessoal da guarda, Marcos. Rapidinho, Marcos. Marcos, nesse caso, a única orientação é controlar o trânsito e aguardar a chegada do SAMU. Já que o SAMU não chegou, vocês fizeram o trabalho de vocês, né, Marcos? É, infelizmente, esse acidente ocorreu aqui na Lava Sampaio, vem da Lava Sampaio, e o que a gente nos cabe é pelo menos orientar o trânsito, desviar, permitindo que assim o trânsito flua da melhor maneira possível. Trânsito liberado ou a Polícia Municipal continua no local ou não? Positivo. Aí, Paulo, o Marcos acabou de falar que o trânsito acabou de ser liberado e a Polícia Municipal já não vai mais ficar aqui no local. A gente volta aí com você, direto dos estúdios do Balanço Geral, com esse flagrante de um acidente, a Avenida José Lava Sampaio, que deixou o trânsito dessa forma que você está vendo aí.